Fala pessoal, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Juliano Taliati. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar o máximo de esporte para o máximo de pessoas. Galera, tem muito tempo que eu não faço um vídeo do professor Indica, mas estou fazendo agora. O vídeo que eu vou falar para vocês, a minha indicação é um documentário sobre o Andy Murray, jogador de tênis, super famoso, já foi o número um do mundo. Andy Murray, três títulos de Grand Slam, tem um West Open, dois Wimbledon e duas medalhas de ouro, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Uma em Londres, em casa, derrotando o Roger Federer, ele que havia perdido no mês anterior o Wimbledon e ganhou do Federer. O Federer tem medalha de ouro em duplas, tem medalha de prata em simples, mas de ouro ele não conquistou. E, por exemplo, o Djokovic, você vê, nesses Jogos Olímpicos também não conquistou. Não é fácil. E ele bicampeão aqui no Brasil, vencendo o Deu Potro na final. Galera, gente, o documentário mostra o drama do Andy Murray em retornar às quadras. Como ele lidou, lidando com a lesão no quadril. Ele fala abertamente, gente, sobre isso. Conta casos da infância dele. Mostra cenas atuais. A forma como ele é uma pessoa descontraída com os treinadores dele. Como ele é zoeiro e, ao mesmo tempo, como ele é reclamão nos Jogos. Como as pessoas ao redor dele gostam dele. Como ele é um cara simples, um cara bacana. Tem até um cachorrinho lá, um cachorro vira-lata dele, que pra mim, quando entra, rouba a cena, porque eu gosto muito de cachorro, vocês sabem disso. E mostra a cirurgia sendo feita. Mostra a primeira cirurgia, a outra, a recuperação dele. Eu não quero contar todo o documentário. Eu quero apenas indicar pra vocês. Assistam o Andy Murray, o documentário do Andy Murray, na Amazon Prime, tá? A gente não ganha nada, né? Não tem, nem temos tamanho pra isso. Fazer propaganda de ninguém. Mas a gente tá aqui pra indicar. E esse aqui, ó. Tá vendo que tá com a camisa aqui do Kobe Bryant, Los Angeles Lakers? Eu vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo. Vai sair no canal JG Comics, que eu tenho com o Gustavo. Falando do Space Jam 2. Lá eu faço mais uma abordagem do filme, em relação à parte mais cinematográfica mesmo. Abordo um pouquinho do basquete. E aqui eu vou fazer um também abordando o basquete. Então, além da indicação do documentário do Andy Murray, que na boa é imperdível. Se você é professora, professor de educação física, se você gosta de superação, se você quer ver alguém que é, assim, exemplo em alguma coisa de perseverança, de garra, assista. Mas também assista quando sair com meu vídeo sobre o Space Jam 2, mas abordando a parte do basquete aqui. Beijo, abraço, sigam o canal, compartilhem. Vamos levar o máximo de esporte pro máximo de pessoas. Valeu!